Esse vídeo é o famoso dois vídeos em um. Primeiro a gente vai falar sobre a Fernandinho dependência, algo que pra mim tá muito claro, pra mim tá muito claro desde aquele momento da lesão do Fernandinho e a queda que o Atlético teve, mas a gente vai voltar no assunto. E outro é falar sobre o substituto ideal do Fernandinho no jogo contra o Fluminense, quais são as possibilidades que o técnico Wesley Carvalho tem. E bater na tecla da Fernandinho dependência pra mim é muito óbvio, porque no final das contas nenhuma dependência é boa. Mas eu acho que no futebol existem dependências que são inevitáveis. E a gente fala no futebol brasileiro, por exemplo, a dependência do Fluminense no Germancano na hora de fazer gols, ou a dependência técnica do Corinthians em relação ao Renato Augusto, ou enfim, existem algumas. E quando você tem o jogador do Hulk no Atlético Mineiro, quando você tem o jogador do patamar do Fernandinho, do patamar técnico, da experiência, e o Fernandinho ele tem uma peculiaridade que ele é de uma posição muito específica, né? Então isso acaba sendo um agravante na hora da gente depender do Fernandinho. Então é um sentimento muito de beleza, depende, é isso. Eu acho que o Atlético deveria procurar o jogador da característica do Fernandinho, do nível do Fernandinho. É aquela mesma história que a gente tem em relação ao Vitor Roque. A gente não vai achar tão cedo o jogador do nível do Fernandinho, como por exemplo, a gente não achou tão cedo o jogador do nível do Bruno Guimarães. É um jogador muito específico, é um jogador muito claro, assim, no mercado e nem todo time tem. Mas das características, por exemplo, o Caio Alexandre no Fortaleza me faz brilhar os olhos. Acho que o Atlético deveria investir pesado no Caio Alexandre. Seria um reforço pra mim de peso, porque se você não tem o Fernandinho, você tem o Caio Alexandre. E se você tem Fernandinho e Caio Alexandre, o seu time ganha muito, sabe? Ah, o Vidal não fica, vai atrás do Caio Alexandre. Ah, o Vidal fica, vai atrás do Caio Alexandre. Você pode montar ali vários e vários esquemas com o Fernandinho e Caio Alexandre juntos. E querendo ou não, o Fernandinho já tem uma idade avançada, né? Quando o Fernandinho deixar de jogar, eu acho que poderia ser um bom substituto pro Fernandinho. Agora falando sobre o substituto ideal, o Fernandinho suspenso contra o Fluminense não joga, eu vejo dois caminhos pro Wesley Carvalho e eu vou mostrar pra vocês no campinho. Mas, obviamente, eu vou lembrar vocês que a KTO é a melhor casa de apostas do Brasil e eu preciso da sua ajuda pra chegar na KTO e mostrar o seguinte, vale a pena continuar apostando no canal Três Pontos. Deem essa oportunidade pra gente, porque a gente tem uma comunidade engajada, porque a gente tem uma comunidade forte e eu quero contar com vocês. Vão lá no site da KTO, se inscrevam, fazer o cadastro. É muito simples e a partir desse cadastro, só botar lá o código Três Pontos, Três Numeral, Pontos. Tudo maiúsculo, tá? Pontos, tudo maiúsculo e você vai ganhar 20% de bônus. É só olhar o seu e-mail depois de você se cadastrar. Posso contar com vocês? Vocês me dançam a moral? Beleza. Agora a gente vai falar sobre campo, opções táticas sem o Fernandinho. Eu sempre boto o Atlético em fase ofensiva que eu acho mais fácil da gente visualizar, tá? Então tem aqui a saída de três. Esquivel, Thiago, Heleno e Kaká. Vamos ver se o Thiago, Heleno e Volta. Madison e Coelho. Acho que a gente já não conta com o Kelvin. Um de cada lado. Também não contamos com o Christian. Canóbio e Vidal mais à frente, Vitor Rocha. Você tira a peça do Fernandinho. Você pode fazer uma substituição mais óbvia. Que substituição seria essa? Você botaria o Gumouro. Mas aí teria algumas questões. Por exemplo, você teria dois volantes mais marcadores e sem um cara com tanta capacidade de fazer essa saída de bola. Saída de bola do Atlético não é boa o suficiente pra, por exemplo, o time do Fluminense tá lá em cima, pressionando, incomodando. E você ter Eric e o Gumouro pra fazer essa saída de bola. Um Gumouro que eu acho que vem até crescendo nos últimos jogos. Um Gumouro que eu acho que vem até sendo melhor nos últimos jogos. Mas eu não sei se é esse substituto ideal pro Fernandinho, sabe? Mas acho que é uma possibilidade. Você manteria o Vidal mais à frente. Sendo o cara da pressão, você teria mais competitividade também na disputa da bola, né? O Hugo é um cara muito firme. O Hugo é um cara que acaba sendo muito seguro ali. Então, querendo ou não, acho que pode nos ajudar nesse aspecto. Mas essa é só uma das possibilidades. Essa é só uma das possibilidades. Vou falar que é a minha possibilidade favorita? Não sei. Não sei. Eu vou explicar a outra pra vocês. A outra é você fazer isso aqui. Basicamente o que a gente fez contra o Cruzeiro. Tu baixa o Vidal, uma posição que ele já fez bastante na vida. E bota ou Zapele ou Vitor Bueno. Eu acredito que pra maioria da torcida, essa opção seria melhor. Porque a torcida acho que ela tem uma questão de sempre priorizar o máximo ofensivo, né? A opção mais ofensiva é o que a torcida vai sempre estar buscando. A opção mais agressiva. A opção que busca mais o gol. E acho que essa opção é sim mais ofensiva. Mas acho que a gente perde um pouquinho também ali de competitividade no meio campo. Você teria o Vidal baixando mais um pouco pra fazer a do Fernandinho. Eu não sei se, por exemplo, o Vidal tem a dinâmica do Fernandinho. Eu não sei se o Vidal, ele tem a capacidade técnica do Fernandinho pra fazer essa saída de bola. Quando o Vidal ficou responsável pela saída de bola contra o Cruzeiro, acho que foi um jogo que a gente sofreu muito pelo Cruzeiro, assim, mas também faltou um pouquinho de interpretação de sair um pouquinho mais longo. Então, acho que o Vidal pode jogar, acho que o Vidal pode fazer essa função. Acho que, por exemplo, se o Vidal fizer essa função, o Kaká vai precisar ajudar mais na saída de bola. Esquivel vai precisar ajudar mais na saída de bola, mas é uma situação. E você ganha mais um cara na frente. Você ganha nesse cara na frente, você tem mais retenção de bola, você tem mais criatividade, mas você tem menos pressão também. Mas você pode ter isso aqui na saída de bola do adversário. Kanob e Vitor Roque mais à frente, você já ganha um pouquinho mais de pressão com o Madson, você já ganha um pouquinho mais de pressão com o Coelho em relação a Kelvin e a Christian. Então, é um cenário que pode ser interessante. Mas eu confesso que até agora, o lugar que eu mais gostei de ver o Vidal foi numa posição um pouco mais à frente, tá? O local que eu mais gostei de ver o Vidal foi numa posição onde ele pudesse pressionar, onde ele pudesse encostar mais perto da área, onde ele pudesse invadir e fazer o gol. Não acho que nesse momento o Zapele, até pela última atuação dele, que foi ruim contra o Goiás, ele vai vir ser titular. Eu acho que se optar por um meia, esse meia acaba sendo o Vitor Bueno. E é uma disputa muito interessante, né? Um cara que promete muito, um cara que na teoria é algo diferente, um cara que na teoria a gente sabe que pode agregar muito a média e longo prazo, mas um cara que também teve momentos muito legais na temporada. Acho que seria muito interessante o Atlético focar em potencializar o Vitor Bueno pra esse sprint final. Ter o melhor Vitor Bueno que a gente já teve no ano, pra mim seria 10, pra mim seria muito bom. Porque é um jogador muito bom, né? Então, assim, acho que a gente já tem uma situação ali de... Acho que a gente já tem uma situação ali de um meio-campo que tá sentindo falta desse camisa 10, tá sentindo falta do cara que entra na área, tá sentindo falta do cara que finaliza. E o Vitor Bueno, acho que poderia assumir esse papel alinhado à criatividade. dele que também é top, top, top. Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer pra vocês. As opções. A Fernandinho Independência, um possível substituto pro Fernandinho. Mas, no final das contas, aproveitem e desfrutem o prazer de ter o Fernandinho no seu clube. Porque é muito, 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 muito legal. Valeu? E aí, tá be...